DJ NPC Sizer NPC pode tá tocando DJ Bell Não peita, valeu Bell original Primeiro e único DJ Wizard DJ Wizard Um pro chute dessa mina Na sequência do barulho Que eu gosto de fogo Pumba, pumba, pumba Tá aqui NPC 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 Do DJ Bell Que eu gosto de sentar Soca, soca Vai com calma Que é pra não me machucar Soca, soca Vai com calma Que é pra não me machucar Soca, soca Vai com calma Que é pra não me machucar Soca, soca Vai com calma Que é pra não me machucar Soca, soca Vai com calma Que é pra não me machucar A DJ Wizards, isso aqui tá muito bom Agora eu vou ficar de quatro e você botar, 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 botar tu mão Amor, eu fico juntos fiz o nível que ganhou Planez o dinheiro que sensais DJ Premier DJ Wizards Transcrição e Legendas Pedro Negri